Não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Beijinhos! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa temporada assustadora. Hoje vamos visitar esse pequeno cottage de uma bruxinha feito pela fantástica Alessandra. O landscape desse cottage é a coisa mais linda. Tem muitos detalhes naturais que deixam a área externa da casa muito encantadora. Aqui dentro é tudo bem pequenininho, justo para um soma na dor. Que segredos será que essa casa esconde? Muitos, provavelmente. Mas a cozinha não tem nenhum mistério para nós, né? Que, 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 que? Gosto da decoração rústica dessa cozinha e acho que esse espaço não serve para cozinhar essa comida, né? Não, com certeza. Olha quanta coisa para fazer umas poções mágicas aqui. Ah, eu achei deliciosa essa varanda no fundo, com essa mesinha para comer. Acho muito legal a sensação de estar em contato com a natureza. Bom, a maior parte das bruxas tem um laço muito estreito com a natureza, né? Acho que manter o contato com a natureza as deixa mais forte. Ai, vamos tirar um cochilinho aqui e ver se essa cama mágica é confortável. Esse quarto é bem interessante. Temos um outro estúdio aqui em cima. Um lugar para estudar, fazer poções no caldeirão e fazer uns voodoo, né? Com certeza aqui é o lugar onde a bruxinha passa mais tempo. Ai, que delícia esse banho quando sai os minerais. E lá fora ainda por cima está nevando, melhor ainda. Essa casa parece bem tranquila. Não parece que essa bruxinha esconda algum segredo. Vamos dar uma visita nesse jardim tão lindo. Mas o que é aquilo? Uma entrada na árvore. Olá, tem alguém aí? Posso entrar? Fazer macarrão com queijo nesse caldeirão. Tô morrendo de fome. Ufa! Que difícil mexer nessa panela enorme. Hum, delícia! Ô, né, tia menina? Por que você tá cozinhando tanto macarrão com queijo? Vai ter uma festa aqui, é? Não. Só tô com muita fome. Acho que dá esse macarrãozinho pra nós duas. Muito obrigada por assistir. Essa casa tá disponível pra download e o origem e ideia da criadora tá aqui na descrição. É, porque, com certeza, o origem e — Vem! Vem! Obrigado.